Uma família ficou inconformada nesta semana com um ato contra o meio ambiente. Ainda não se sabe quem, mas óleo queimado foi despejado do pé de árvores que ficam em frente à residência. A TV Norte foi acionada. Muito bem, nós estamos aqui hoje na rua Cipriana Constância da Mota. É porque os moradores aqui da residência, a Cipriana Constância da Mota, nessa residência, fica à esquina com a rua 3 de maio, número 95, na residência aqui de Dona Maria Helena Viana, da sua família, o seu Vanderlin. É porque na manhã de domingo, do último domingo, ao acordarem, eles foram surpreendidos aqui com um fato que eles consideram um crime, né? Porque atingiu o meio ambiente. Essas duas árvores aqui em frente à residência dessa família jogaram um óleo queimado. Isso causou transtorno. Quem vai falar com a gente é a moradora aqui, Maria Helena Viana. Como é que foi essa história? Acordaram e de repente perceberam algo diferente em torno das árvores? Sim, Pablo. Foi assim, muito triste. A gente sabe que a gente tem um amor por essas árvores que tem duas décadas, mais ou menos, que a gente plantou. Inclusive tem um pé de goiaba que nasceu e a gente foi ajeitando ele aí. E ano passado nós colhemos muita goiaba desse pé. E a gente sabe que isso aí é um crime ambiental, né? Não tem como a gente, um calor desse, né? Januária, com um calor desse, ficassem umas árvores dessas. Alguém jogou um óleo queimado assim para matar as árvores mesmo? Foi, jogou para matar, porque passou no tronco. Inclusive nós lavamos com detergente e meu marido tirou, né? O Vanderlin tirou toda a terra que estava com óleo e colocou outra terra, mais nova, né? A gente está tentando recuperá-las, né? Porque a proposta da família, é claro que seria importante identificar quem fez isso, né? Inclusive câmeras aqui em volta da residência estão sendo verificadas. Mas é chamar uma atenção, um alerta, né? Para que ninguém faça isso, porque isso é vida, isso causa um bem-estar nas pessoas. Um bem-estar. Inclusive essa casa era um calor. E hoje ela faz frio, a gente sente frio lá. De tanto aqui atrás, no quintal, meu marido colocou duas redes, a gente deita aí à tarde, ouvindo os pássaros decantando ali. Isso é... Além da beleza da sombra. Não é? Além da beleza da sombra. E tem os pássaros, né? Que nos alegra. Tá bom. Esses dois idosos. O que é? Está aqui a família. Ficou... Isso muito, comoveu muito. Para quem ama o meio ambiente, para quem gosta do meio ambiente. E na oportunidade eu fiz o convite aqui para o Paulo Vitor, que é o Paulinho, conhecido como Paulinho Reciclar, que ele vai falar um pouquinho com a gente sobre o tipo dessas árvores, né? E também, ao mesmo tempo, Paulinho, fica aqui ao meu lado esquerdo aqui, Paulinho está chegando aqui, para falar um pouquinho da importância de manter as árvores, né? De cuidar do meio ambiente. Primeiro falando desse fato aqui. Que árvores são essas? Isso é uma sibipiruna, né, Pablo? É importante salientar que a questão da arborização no nosso município, ela é muito importante. Januara é uma cidade quente, uma cidade muito quente. A gente tem nove meses aí de radiação solar intensa. E que venha contribuir para a redução de temperatura, venha contribuir para a questão da diversidade, né? De flora, de fauna, dos animais, dos pássaros que estão aí se alimentando, das pétalas, dos frutos que estão a goiabeira junto. É um crime ambiental, é uma maldade fazer esse tipo de ação contra a árvore. Além do óleo matar a árvore aqui, vai contaminar o lençol freágico também, que a gente tem uma legislação que determina essa questão da disposição de óleo no ambiente, no solo. E aí eu estou aqui representando a CETU, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, e a gente tem um projeto de arborização para o município no mês de janeiro, e que a gente quer incentivar a população januarense a plantar árvores, né? Que todos plantando uma árvore na porta da sua casa, a gente faz uma cidade melhor para todo mundo. E enquanto a gente está nessa luta, existem alguns maus elementos, pessoas sem essa consciência, que vêm praticar esse tipo de ação. Então vamos ter atenção, pessoal, vamos arborizar nossa cidade, vamos cuidar do nosso espaço, uma cidade bem arborizada, é qualidade de vida para todos nós. É isso. Ok, Paulinho. E ó gente, ao mesmo tempo nesse ato, nesse crime ambiental que aconteceu aqui, ali o pessoal vai plantar duas árvores, né? Tem duas mudas ali que serão plantadas, nós vamos conferir a família reparando esse dano aqui que alguém chegou, cometeu, né? A gente não sabe qual a causa que vai ainda atingir essas duas árvores, mas ao mesmo tempo a ação ambiental permanece, continua, né? A preservação e esse exemplo aqui da família de Dona Maria Helena, o Sr. Vanderlino, as filhas, né? Todo mundo fazendo aqui o plantio de uma árvore, né? São duas mudas aqui. Olha só lá, o Sr. Vanderlino, uns 83 anos. 86, né? Já colocou essa aqui. Com certeza a família vai cuidar e sirva de exemplo para você de casa aí arborizar, né? A sua rua, o seu bairro, ali tem outra muda que plantou aqui e é isso, tá? Aí você fica esse gesto aí de cuidar do meio ambiente, de cuidar das praças, de cuidar da sua rua, de cuidar das plantas, da sua casa. Gente, boa sorte aí nesse gesto aqui. Foi uma denúncia, mas também serve de alerta, de conscientização. Para quem fez isso, não fazer mais e você de casa cuidar do meio ambiente. É, vamos praticar o bem sempre.